Como é bom te encontrar? Fala sucesso para mais um episódio aqui nas telas da TV Brasília e também nas redes sociais. Hoje vamos falar de beleza, de cuidados, acima de tudo de saúde, saúde da sua pele. Estamos recebendo a dermatologista doutora Mariana Corrêa, minha amiga. Bem-vinda doutora. Muito obrigada. É uma obra muito grande ter esse convite e pela segunda vez para falar, porque realmente várias pessoas têm queixos e têm dúvidas sobre como está essa área dentro da estética, da dermatologia. Então obrigada pelo convite. Esse ano foram tantos congressos que eu fui, então eu tenho algumas novidades, umas inovações para falar aqui com você, Gerardo. E no meio de todos esses congressos também uma agenda apertada. A gente até estava tentando marcar essa conversa antes, mas o horário está bem complicado para você, né? Verdade. Está bem complicado. Mas as pessoas querem se cuidar, né? Então é um momento especial da gente ter esse momento para se cuidar. Inclusive eu falo, Arthur, tem que voltar para se cuidar. Tem que voltar lá. Doutora, falando um pouco a respeito dessa agenda maravilhosa, dos tratamentos que você faz, que são referência, né? Inclusive muitas pessoas super conhecidas que estão lá, são seus pacientes e tal. Mas a gente não imagina o início da história, para quem de repente pensa em atuar nessa área, eu imagino que há um interesse maior da parte dos médicos e tal. Como é que foi? Você tem alguém na sua família da área da saúde que é dermatologista? Como é que foi esse interesse e as portas foram se abrindo logo de cara? Como é que foi isso? Olha, Arthur, muitas pessoas que veem a gente, principalmente em rede social, acham que foi tudo fácil. E não foi, não? Não, não foi. Olha, ninguém sabe da minha história, mas vou contar só um pequeno resumo aqui. Eu nasci no interior de Minas Gerais, uma cidade de 80 mil habitantes, chama Curvelo, Minas Gerais. Legal. Minha família, meu pai foi bem corajoso, um pouquinho mais que você, cinco filhas. Filhas? Cinco. Cinco mulheres. Olha só, que legal. E o meu pai e minha mãe não tinham condições financeiras, então, às vezes eu pedi para o meu pai, pai, me dá um sapato, me dá um tendo. Não, minha filha, não tem como, você tem quatro filhas, são quatro irmãs e tal, não tem como eu comprar isso para você agora. Quando você tiver um emprego, você vai comprar o que você quiser. Então, com 14 anos de idade, foi o meu primeiro emprego, que era o meu sonho. Eu fui professora de inglês no CCA, lá no interior de Minas. É, que legal. E a partir disso, eu comecei a não parar mais, então, eu trabalho desde os 14 anos, hoje eu estou com 42, então, desde os 42, desde os 14, na verdade, né, para os 42, agora eu não paro mais. E sempre tive essa vontade, na verdade, de fazer medicina, e na minha família não tinha ninguém da área da medicina. Caramba. Não tinha ninguém para me inspirar. Na verdade, eu falei, eu queria cuidar das pessoas, então eu estava entre dúvida, se eu fazia psicologia ou, na verdade, a área da medicina dentro da dermatologia. Então, eu fiquei nessa dúvida. Comecei a fazer psicologia, adorei, parei um pouquinho, fui para a área da medicina. Então, hoje eu gosto muito da medicina, que eu falo assim, os cuidados além da pele, que são os cuidados dentro da minha clínica, sabe? Dermato é meio psicóloga também, né? É, com certeza. Então, antes de fazer dermatologia, na verdade, eu fiz clínica médica lá em Belo Horizonte, no hospital lá da Santa Casa. Trabalhei em vários hospitais, CTI, né? Então, assim, chega um momento que a gente está até cansada, falando, nossa, eu estou vendo as pessoas ali sofrendo tanto. Eu quero agora tratar um pouco das pessoas, vendo elas com mais positividade. Então, eu quis entrar para a área da dermatologia, eu fui fazer dermatologia no Rio de Janeiro, que para mim é a primeira vez que eu fui na minha vida. Morei lá há três anos, né? Não tinha nem condição, então eu dava plantão todas as noites lá e durante o dia eu fazia residência de dermatologia. Uau! Então, eu falo assim, para mim nada na vida foi fácil, né? Eu não tinha condição financeira, é tudo facinho, não. Então, eu trabalhei sempre até para conseguir ter esse crescimento dentro da minha área do trabalho, né? Para a gente ter esse realmente, falar, olha, realmente eu preciso trabalhar para eu pagar esse curso. Então, mesmo desde que eu comecei na dermatologia na UERJ, no Rio de Janeiro, eu falei, eu já quero fazer a parte um pouco da estética. Então, eu já comecei a fazer todos os cursos no Rio de Janeiro. E para isso, eu tinha que dar plantão para pagar e para conseguir realmente fazer esses cursos que eu sempre queria. É interessante você falar da área, porque mesmo na dermatologia tem caminhos diferentes, né? Com certeza, com certeza. Tem aqueles profissionais que de repente ficam mais ali no que eu chamo da perebologia, que cuidam de, enfim, problemas de pele mais relacionados com acne, parará, parará. É, psoríase, né? Psoríase e tal. E tem também a estética, que tem uma atenção grande por parte da mídia e tal, mas que também são caminhos completamente diferentes, por assim dizer, né? Mas tem que estudar as duas áreas e saber bem de cada uma, né? Exatamente. Tanto que até dentro, quando eu estava na área da dermatologia, na UERJ, a minha professora, a doutora Luna Zulai, que é uma referência no mundo, assim, de doenças de pele, ela trata psoríase. Então, eu sempre, às vezes, até ficava, a gente fica um pouco em dúvida, né? Então, a primeira coisa, quando eu saí da UERJ, eu fiz um, fiquei seis meses na USP, lá em São Paulo. Depois eu fiz tricologia, então eu fiz a área de cabelo também, que é uma área que também o dermatologista trata. Mas depois eu falei assim, não, realmente, a área que eu gosto muito é de ver as pessoas mais felizes, com uma qualidade da pele melhor. Então, eu comecei a tratar da minha mãe, né? Várias pessoas falam, nossa, como que sua mãe está tão bem, com 67 anos. Aí eu falo, gente, eu começo a cuidar dela já há muito tempo. Então, foi a área que realmente eu fui, que é uma área que, assim, que pra mim não é aquele trabalho de dificuldade. É uma alegria enquanto eu estou cuidando das pessoas e vendo elas realmente muito mais felizes. Antes da nossa conversa, e logo no início também, você falou sobre as viagens, os congressos e tal, mas também são experiências de conhecer outras civilizações, outras culturas. Essa é a palavra. Quando a gente fala do brasileiro, o brasileiro, em comparação com o europeu, por exemplo, se cuida bem da pele, tem um bom trato da pele, como é que você avalia? A pele do brasileiro é boa? A pele do brasileiro é boa, e se for comparar entre as áreas dentro da estética de tratamentos, a primeiro, um lugar que mais trata, Estados Unidos, e o segundo, o Brasil. Olha que legal. Então, o brasileiro sempre trata, né? O brasileiro, você vê que as pessoas estão sempre se cuidando, ah, eu quero fazer um tratamento, quero melhorar a qualidade da pele. O europeu é um pouco menos, né? Inclusive, eu estava esse ano, me chamaram para dar aula em Estocolmo, na Suécia, e realmente eles ficaram, assim, encantados com os resultados que eu mostrava, né? Eu mostrava, olha, estou mostrando aqui essa minha técnica, que é do protocolo FinFace, que eu faço realmente para deixar um resultado mais natural, deixar um efeito lift, né? Que a paciente sempre fala, ah, meu rosto está caído, eu estou com um budogue, eu estou com um bigode chinês. Então, eu fui mostrando as técnicas com naturalidade que eu mostro para os pacientes, pensando sempre na individualidade, né? E cada paciente eu olho, eu já olho para cada paciente e falo, nossa, realmente ela é bonita, nossa, realmente ele é bonito. Então, eu vou realçar essa beleza, alguns pontos, para deixar essa paciente um pouco mais descansada, com aparência, né? Porque tem muito, não sei se você conhece, sobre o visagismo. O visagismo é como uma pessoa olha e fala, nossa, realmente, essa sobrancelha está com aspecto que ela está cansada. Nossa, esse cabelo está parecendo com aspecto que não está tão bem, não está de acordo até com essa cor da pele. Então, até a parte, como eu vou avaliar cada paciente, eu vejo até o visagismo. Olha, realmente, essa boca não está tão de acordo. Realmente, esse contorno não está tão de acordo. Mas sempre de acordo com o que a pessoa também quer melhorar na sua qualidade da pele, mas com naturalidade sempre. E quando a pessoa não se enxerga da forma como realmente as coisas são, que tipo de trabalho precisa ser feito, de repente, entrando na linha do psicólogo? Porque, às vezes, a pessoa tem uma avaliação diferente, distorcida e tal, né? Claro, com certeza. E, principalmente, que as pessoas se comparam muito com influenciadores, né? Em Instagram, então, às vezes, a pessoa olha e fala, nossa, eu quero ficar dessa maneira, quero ficar daquela maneira. Então, quando eu recebo o paciente, o principal é a conversa, a comunicação, que é super importante para eu entender o que te incomoda, né? Eu pergunto para o paciente o que está te incomodando. O que você já fez que você, por exemplo, não gostou? Você gosta de resultados com exagero? Não é a minha linha. Então, se a paciente fala, ah, eu quero fazer 30 ampolas de preenchimento no meu rosto, essa não é a minha linha, né? Tem gente que pede? Tem gente que, às vezes, pede, né? Porque eu falo, a gente vê, por exemplo, muito em redes sociais, harmonização facial, né? Essa, desde que eu comecei na dermatologia, não foi a minha área. A minha área foi, assim, realçar a beleza de cada pessoa. E não harmonização, porque a pessoa fica, às vezes, muito exagerada. Então, hoje, você está vendo, assim, por exemplo, pelo Quiet Beauty, né? Que é, realmente, a gente realçar a naturalidade, para não ficar com a pessoa artificial. Quiet Beauty é isso. Exatamente. Beleza ali, sutil. Uma beleza com sutileza, com elegância, que a pessoa, assim, minhas paciências sempre me dão um feedback, falam, nossa, eu fui numa festa, várias amigas falaram comigo, você está tão bonita, o que você fez? Não perceberam. Então, não perceber. Mais perceberam. Exatamente, percebe que ela está bonita, mas não sabe qual foi o tratamento que ela fez, o que ela cuidou. Isso é algo que gera, assim, uma autoestima na pessoa, né? Eu falo que o cuidado de você, cuidar do seu rosto, não é só uma vaidade, né? Tem gente que acha, será que é vaidade? Não é uma questão de vaidade, é uma questão que a pessoa merece aquilo, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, de 80 anos que eu cuido, eles falam, nossa, doutor, hoje eu faturo muito mais, hoje eu consigo trabalhar muito mais, porque a pessoa, se olha no espelho, ela se vê com mais força. Ela se vê muito mais bonita, ela fala, esse sou eu, né? E não assim, ai, agora eu estou muito parecido com aquele todos os padrões. Isso não é o tratamento que eu gosto de fazer nos pacientes, eu gosto de, tipo, realçar você. Eu fiquei na dúvida aqui, tem pessoas que, às vezes, tem um cuidado, por assim dizer, só de um lado? Explico melhor. De repente, aparece uma ruga, vai lá, quer colocar um botox, ou quer fazer algum tipo de procedimento, mas, por exemplo, não tem uma boa higiene, não tira maquiagem, acontece isso também, doutora? Acontece, acontece. Eu falo assim, os tratamentos estéticos que eu faço, né, são incríveis, que são os injetáveis, sem dor, com mais naturalidade, realmente, sem, né, o paciente sai de lá sem roxo, sem nada, mas eu tenho que explicar para o paciente, até para ele ter um resultado melhor, uma durabilidade melhor, para ele ter os cuidados em casa com ele. Então, por exemplo, você fez um procedimento, doutora, ficou ótimo, mas aí a paciente chega em casa, vai dormir e não tira a maquiagem. O que pode acontecer no outro dia? Ela ficar com espinhas, com acne, porque, às vezes, a maquiagem, ela está entrando nos poros, e está deixando, às vezes, aquilo lá com mais inflamação, não está ficando limpo. Então, eu falo com o paciente, lava a sua pele, né, faz pelo menos o seu skin care com uma forma correta, de acordo com o tipo da sua pele. Então, eu tenho que avaliar, por exemplo, se a pele é mais seca, se a pele é mais oleosa, se a pele, dependendo qual que é a cor, como que é a genética, quais os remédios que o paciente trata, se isso também pode influenciar na pele, né. Tem pacientes que, às vezes, usam muito hormônios, hormônios também podem dar alteração na pele, e, às vezes, pode dar mais manchas, pode dar mais acne, né. Tem pessoas que fumam muito. A pessoa que usa cigarro, por mais que eu faça todos os procedimentos de bioestimulador de colágeno, ela não vai ter o melhor resultado, porque o cigarro, ele vai deixar a perda do colágeno e vai envelhecer muito mais a pele. Caramba! Então, são coisas que infectam, tipo, que tem esse impacto. A gente tem que fazer o procedimento, realmente, que precisa, mas você tem que ter uma saúde muito melhor, né, os hábitos saudáveis para cada vez você ter um resultado muito melhor. Isso eu vejo nas minhas pacientes. Falando de beleza, de tratamento, mas também de cuidado mesmo, né, com a pele, o rosto e tal, o Brasil tem uma escola, já de há muito tempo, de excepcionais profissionais, o mais destacado deles, o Pitangui, cirurgião plástico. Exato! Mas o Brasil sempre foi uma referência internacional nesse sentido. A gente continua sendo essa referência, e me fala um pouco mais do que você vai apresentar nos congressos que você vai, que você participa, que tipo de conhecimento você compartilha, por exemplo, lá em Estocolmo. O que você passou para eles lá? Olha, o brasileiro, ele chama muita atenção em alguns países que vão para dar palestra, porque o brasileiro, ele é muito detalhista, né, então ele consegue ver, por exemplo, alguns, nossa, realmente, olha como que melhora essa ruga de uma maneira mais natural, olha como que esse resultado melhorou, né, a pálpebra está caída, olha como que deu uma melhora. Então, assim, as técnicas que eu fui dar, por exemplo, lá em Estocolmo, na Suécia, nos Estados Unidos, em Nova Iorque, esse ano, foi justamente como que eu faço o embelezamento do olhar com a toxina botulínica, né, que é o nome que a gente fala, Botox, né, que algumas pessoas acham assim, ah, o Botox vai só tirar a ruga, ah, se você fizer o Botox duas vezes por ano, você vai ficar com o olho caído. Não é. Então, depende da técnica que é feita, da quantidade que é feita, do produto que é feito, como que é a diluição, né, então muitas pessoas, às vezes, não sabem como que o olhar vai levantar, vai ficar mais descansado, mas não aquele olhar empinado, né, que eu mostro justamente os formatos da sobrancelha. Então, eu mostrei isso lá em Estocolmo, que isso não fica bonito. A técnica errada faz empinar? A técnica errada faz empinar, ficar aquela sobrancelha mais triangular. Arqueada. Arqueada, que passa um efeito para o paciente, nossa, parece que ela é brava, nossa, parece que ele está estranho, que ele está artificial, né, isso não é algo elegante. Então, meus pacientes, elas sempre me dão um feedback, depois que eu estou cuidando desse embelezamento do olhar que você está fazendo com a toxina, o meu olhar está um pouco mais aberto, e eu não estou precisando fazer tantas cirurgias, porque justamente até a pálpebra superior, ela faz diferença com essa técnica. Outros pontos que eu mostrei também, que até eu fiz um artigo científico agora com os médicos da Coreia do Sul, que foram uma técnica da toxina botulínica, né, do Botox, em alguns pontos do pescoço, que muitas pessoas nunca fizeram, e isso faz uma diferença muito grande, né. O meu Botox, por exemplo, já está quase acabando. Agora, quando eu puxo, a gente tem um músculo aqui, que é o platisma, que ele vai dando rugas ao redor e vai deixando o nosso lábio caído. E vai dando rugas ao redor também do lábio, que muitas pessoas não sabem. E quando eu vou fazendo essa técnica, até o contorno fica mais definido, e uma técnica também para um efeito lift com a toxina botulínica, que é super natural e muitas pessoas não sabem. A toxina, não sei se você sabe, ela pode ser usada até pra axila, pra diminuir o suor. Olha só. Eu tenho muitos homens, né, pacientes que falam... Na mão também? Na mão também, nos pés, pode ser usada, né. Pode ser usada pra rosácea, que são aquela parte que estão os vasos bem vermelhos no rosto. Pode ser usada até pra melasma, que tem uns artigos científicos também que pode ser usado. Quando eu faço a técnica, os pacientes falam, nossa, meus poros fecharam muito. Então a minha testa está muito mais iluminada, as pessoas estão falando que eu estou mais jovem na testa. Mas que continuam movimentando a sobrancelha e não aquela água travada, né, porque isso não é bonito. Então assim, nossa, eu estou mais elegante, realmente minha sobrancelha está muito melhor e a qualidade da pele também é melhor. Então é uma técnica que eu fui desenvolvendo pra não só as rugas, mas muito além das rugas. Entendi. Isso elas gostaram muito dos resultados. Eu não lembro quem falou, de onde veio esse raciocínio, mas enfim, eu tenho essa recordação de alguma coisa assim, havia uma época em que ter belas joias era sinônimo de status e também de poder e de cuidado, enfim, estilo. Depois passou a ser bolsas pras mulheres, né, bolsas de grife e tal. Hoje em dia, ter uma boa pele é essa assinatura de status, de cuidado e tal? Seria isso? Olha, inclusive, quando você falou, acabei de lembrar de uma paciente que me deu um feedback. Porque ela estava solteira e ela queria ter um namorado, né, e ela estava se achando meio acabada, entrou na menopausa e tal. E ela estava numa festa e chegou um rapaz, olhou pra ele e falou, nossa, como você está bonita. E ela falou, ah, obrigada, é minha roupa, né? Então, porque ela estava com uma roupa de marca, de luxo. E aí ele virou pra ela e falou assim, não, eu não estou falando da sua roupa, eu estou falando com a sua pele e seu rosto está bonito. Olha só. E que você está natural, eu não sei o que você fez, se você está dormindo melhor, se você está alimentando melhor, se você está mais feliz, né? Porque eu falo que algumas coisas até refletem na beleza da pele. Se a pessoa está feliz e ela não está estressada, o estresse deixa a pessoa com mais rugas também. Envelhece. Envelhece. O estresse, tem até artigo científico que fala que o estresse aumenta até o melasma, que são as manchas na pele, né? E o estresse também pode dar psoríase. Então, são coisas que refletem. Qual que é a maior parte do nosso corpo? A pele, né? Então, a gente tem que cuidar porque algumas coisas vão refletindo. Então, isso que você falou, ele chama até quiet luxury. Que assim, antigamente até eles estão mudando um pouco das marcas, não estão ficando tão evidentes, né? De colocar aquele nome imenso da marca numa roupa, numa bolsa que às vezes tem a marca tão grande. Porque isso, na verdade, eles estão levando um pouco mais para algo mais assim, que fica mais elegante. Discreto. Discreto, né? Não fica demais, né? Até para você ver, será que aquilo ali é tão real, né? Então, assim, até essa área do luxo das marcas estão mudando. Assim como também, eu falo como os tratamentos da pele, que desde que eu comecei, eu sempre pensava nisso. Em algo que assim, nossa, que realmente, como que essa paciente está bonita, está chique e elegante. Porque se a pessoa está muito bochechuda, com muito preenchimento, aquela boca, bico de pato, fofona, né? Às vezes a pessoa pergunta, você já fez preenchimento? Eu falei, gente, olha aqui, minha sobrinha. Isso que é a minha genética, eu já tenho uma boca assim. Então, assim, algumas coisas já são da genética da pessoa. Mas se você ver que ela realmente está com muito exagero de preenchimento, você fala, realmente, não, isso está bonito. Isso não está elegante para essa pessoa. Então, por isso que várias pessoas estão tirando, né? E dá para tirar? Dá para tirar. Tem um produto que é uma enzima que chama hyaluronidase, que você aplica e na mesma hora ela vai diluindo o preenchedor, que é o ácido hialurônico. Agora, se a pessoa faz um preenchedor permanente, um PMMA, que isso hoje já é até proibido dentro da área da dermatologia, na área da estética também, óbvio, né? Se a pessoa aplica uma hyaluronidase, isso não vai sair. Entendi. Se você tiver, sei lá, um silicone, alguma coisa, isso não vai sair. E você usa esse produto, o PMMA? O PMMA eu nunca usei. Porque, na verdade, eu prezo muito por produtos que, na verdade, veem, que eu vou ver para a paciente, nossa, realmente, essa paciente nunca vai ter problema. Então, assim, nunca tive nenhum problema de complicação com nenhuma paciente com procedimentos. Porque eu uso, na verdade, tudo que, na verdade, tem evidência científica, tudo que tem artigo científico, tudo que é comprovado, tudo que é aprovado pela Anvisa no Brasil, porque isso faz uma diferença muito grande, né? Para a paciente cuidar e ter uma segurança. Isso faz uma diferença muito grande. No caso de, por exemplo, ácido hyalurônico, não tem o genérico. Tem o de melhor qualidade e o de qualidade inferior, mas o genérico não vai ter. Exato. O genérico não tem, né? No Brasil, ele tem que ter tudo a aprovação da Anvisa. Tanto que eu tenho umas três pacientes que são da Anvisa, a gente está sempre conversando, né? Elas sempre me trazem ideias. Isso é até bom, até para a gente estar sempre aprendendo. Mas faz diferença um produto de qualidade? Faz. E que, às vezes, é mais caro. Já vi, por exemplo, pessoas me falando, olha pra você ver, eu apliquei esse produto, esse ácido hyalurônico, eu estou muito inchada. Então, assim, a qualidade, às vezes, é um produto que ele deu um inchaço. Então, eu prefiro usar produtos que não vão dar um inchaço no paciente. Já peguei vários pacientes, ah, fiz muito preenchimento aqui na pálpebra, você tira pra mim, que está uma bolsa. Porque fizeram com outro lugar, às vezes fizeram, né? Com pessoas que, às vezes, não têm tanta habilidade pra fazer, não têm tanto estudo. Eu falo, dentro do nosso área, a gente tem que saber a anatomia, que é super importante. Não sei se você sabe, né, Arthur? Sim, demais. Quando a gente vai fazer curso de anatomia, a gente vai ver cadáveres, né? Pega o cadáver e vai ver como que está toda a estrutura, o osso, os vasos. Isso é super importante, até pra gente saber onde que a gente está aplicando cada ponto em cada rosto, pra não ter nenhuma complicação. É muito sério, né? É muito sério. Tem pessoas que, às vezes, fazem um cursinho, assim, de online, na internet, dois dias e já começam a aplicar nas pessoas, né? A gente teve caso, inclusive. Teve, de complicações, né, de problemas. O mais recente, que foi, assim, muito divulgado, era com ácido, né? Olha, teve problemas com o peeling de fenol. Peeling de fenol, isso. Que é um ácido, né? Usar. Que é um ácido, na verdade, ele já tem muito artigo científico, mas, na verdade, foi feito por esteticista, né? E pessoas que não sabiam. Quando vai fazer no rosto todo, tem que ser feito no hospital, com anestesista, tem que estar tudo sendo avaliado. Então, nem fez em hospital. Então, tem tudo essa preocupação, né? Então, você tem que fazer com algo que, realmente, com uma pessoa, com um profissional que você confia, uma pessoa que tem estudo e uma pessoa que você, realmente, não vai ter problema. Doutora, vamos para as polêmicas. Polêmicas, polêmicas, polêmicas. Tem que ter o sorriso da tua. Tem que ter, tem que ter. Tempos atrás, eu vi um corte daquela modelo, apresentadora, empresária, super bonita, tal, a Isabela Fiorentino. Não sei se você viu esse corte. Ela dizendo que tinha o melasma e que usou, durante muito tempo, protetor solar. Mas que a dermatologista dela disse que, para ela resolver o melasma dela, ela deveria parar de usar o protetor solar, porque o protetor solar, no caso dela, é que estava causando aquele melasma, tal, etc. E aí, ela conta que ela passou a tomar sol, moderado, obviamente, nos horários ali, indicados, ou mesmo quando, por exemplo, meio-dia, mais pouquinho, e que isso acabou com o melasma dela. E aí, ela explicou, tecnicamente, cientificamente, tal, não vou lembrar, mas seria mais ou menos assim. Que, no caso dela, o filtro solar meio que estava deixando a pele preguiçosa e não sabia se defender. E, por isso, estava gerando melasma. E que, se, de repente, ela ficasse exposta ao sol, a pele mesmo ia ter, saberia lidar melhor com a exposição à luz, tal. É isso mesmo? Olha, foi uma polêmica, né? Muito grande. Foi uma polêmica muito grande, né? Eu vou em congresso, por exemplo, na AD, que é um congresso de referência no mundo, nos Estados Unidos, e todos os médicos, né, do mundo, que já estudam muito, eles falam que, na verdade, para a proteção do melasma, tem que ter uma proteção com o protetor solar. Eu acho que não foi dermatologista que ela foi. Pode ser. Eu acho que foi, na verdade, um esteticista, na verdade, que ela foi. Certo. Depois eu vou até olhar isso, mas se já me falaram isso, eu vi em algum lugar. E, na verdade, né, por exemplo, eu vejo muitas pacientes, usa protetor solar totalmente perfeito no rosto e não usam no pescoço e no colo. Então, eu vejo visivelmente. Então, tipo, quando a paciente entra, eu falo, por que que seu colo tá tão manchado, tá com tanto melasma, por que que tá tão mais envelhecido? Claro que eu sei por quê, né? Mas pra entender com a paciente o que que ela fez. Então, a paciente falou, doutora, então, eu uso muito com frequência o protetor solar com cor no rosto, mas eu esqueço de usar no colo. Então, ele tá todo realmente manchado. Eu preciso usar no pescoço e no colo. Então, isso faz uma diferença muito grande, né? Pessoas, por exemplo, que vão pra praia e esquecem de usar o protetor, elas voltam, às vezes, pra minha clínica e falam, como que eu voltei lotada de manchas, doutora? Voltei com melasma, voltei com muita mancha, a qualidade da minha pele tá muito ressecada. Então, hoje tem artigos científicos e tem evidências que o protetor solar, e também com cor, ele vai proteger mais no melasma. Entendi. Isso faz muita diferença. Então, ali no caso desse corte, foi uma desinformação. Foi, na verdade, um pouco da desinformação. Então, assim, eu não sei com quem que ela foi, com quem que ela foi, na verdade, ser... Desculpa, depois você corta. Mas, depois se quiser, a gente pode até olhar aqui pra saber se foi... É, você consegue olhar aí pra saber? Mas eu acho que foi esteticista, não foi médico, porque tem metodologista não falar isso, não. Deixa eu só voltar aqui. E aí, o que que eu falo bem específico, assim, o melasma é super importante a gente estar com a pele mais protegida, né? Porque, por exemplo, quando eu fui na Coreia do Sul, um ano atrás, muitas pessoas me perguntaram, por que que as coreanas não têm melasma? Então, elas falaram assim, nossa, elas têm sempre uma pele ótima, uma pele maravilhosa. Olha lá na farmácia qual produto que elas estão usando, qual produto que tem de evidência pra melasma, um novo. Então, eu fui em várias farmácias, fui até como médica de hematologista lá da Coreia do Sul, e a gente olhou em vários, assim, não tem um produto tão específico pra melasma. Então, por que que as coreanas não têm melasma na pele? Porque elas usam protetor solar muito, muito corretamente. Elas usam sempre. Se elas vão na praia, elas passam até umas máscaras, que elas colocam até um plástico, assim, que é uma máscara, que elas se cobram inteira. Colocam chapéu, colocam óculos, elas colocam até algo pra resfriar um pouco, assim, pra não ficar com tanto calor. Então, elas falam, doutora, eu não tenho melasma porque, realmente, eu me cubro de todo o calor do sol, né? Entendi. Claro que o sol é importante pra vitamina, pra dar mais benefícios também pra nossa saúde, mas não é importante você ficar no sol pra sua pele. Tipo, meio dia, você fica lá 4, 5 horas em frente ao sol, você vai acabar voltando mais manchada e com mais envelhecimento da pele. Verdade, verdadeira ou fake essa informação sobre melasma? Me disseram o seguinte, que às vezes a pessoa tá com melasma na testa, por exemplo, e ela continua passando o protetor solar, mas apenas no rosto. Imaginando que a proteção precisa ser localizada. E aí me disseram, ver se essa informação procede ou não, que isso não é efetivo porque se eu tiver com uma parte do meu corpo descoberta ou não bem protegida, tipo, com proteção solar necessária, eu posso receber o sol ali e a mancha aparecer num outro lugar do corpo, não necessariamente onde está protegido. É isso mesmo? Pode acontecer. Então, por exemplo, deixa o colo sem proteção, pode aparecer na testa. Ah, mas eu passei na testa. Não, mas o melasma, ele vai aparecer não necessariamente onde foi exposto. É isso mesmo? Exatamente. Por exemplo, se a pessoa toma um sol em outro lugar, por mais que sim, e vai esquentando, pode acontecer de aparecer manchas em outros lugares. Então, assim, por mais que a gente ama, várias pacientes e vários brasileiros amam o sol, principalmente lugar de praia, o ideal é que a gente se proteja. Hoje tem chapéu que tem proteção solar, hoje tem roupas que às vezes tem proteção solar, pacientes, por exemplo, que jogam muito beat tênis no sol, elas estão se cuidando mais porque elas estão vendo que elas estão ficando mais manchadas. Então, beat tênis é algo que é maravilhoso, que é uma atividade física que faz bem até para a saúde, para a parte mental, para a pessoa ficar mais feliz. Se ela está fazendo um relacionamento ali com amigos e tudo, mas se a pessoa fica no beat tênis durante muitas horas no sol, elas conseguem ver que elas estão ficando com mais melasma, com a pele mais ressecada, mais envelhecida, até com rugas na pálpebra. Acontece. Celebridades. Que celebridade hoje você olha e fala assim, muito bom, pele bem cuidada, está bonita, a ação do tempo está bem controlada. Olha, Angelina Jolie, eu acho que ela tem uma pele muito boa e, assim, ela está com naturalidade, né? Ela que também era garota de Ipanema, que ela está com 80 anos agora, que está super bem. A Ilô. A Ilô. Nossa, a Ilô, eu acho ela incrível, assim, porque até o feedback que ela fala, ela fala, não é só o meu cuidado da pele, né? Porque a Ilô está tão bem com a idade dela, que ela começou, né, dessa famosa, assim, da garota de Ipanema. Porque ela se cuida, ela faz atividade física, ela não toma tanto sol hoje mais, ela fala que a alimentação dela é muito mais saudável, ela toma muita água, ela não usa cigarro, ela praticamente não bebe bebida alcoólica. Então, são vários pontos que são específicos que a gente fala, né? Que são os cuidados holísticos, né? Pra gente ter um cuidado melhor pra refletir na sua pele. Ela não é tão estressada, ela fala que hoje ela é mais feliz, que ela é mais tranquila. Então, tudo isso deixa realmente a pessoa muito mais bonita. Algumas pessoas perguntam, como que a sua avó tá tão bem, doutora Mari, com 88 anos, o que que ela faz? Eu falo, gente, além dela cuidar da pele, ela é uma pessoa calma, ela não é uma pessoa estressada. Então, a parte mental também, né, a parte psiquiátrica, psicológica, isso muda, isso também interfere na região do nosso rosto. A pessoa que toda hora tá muito estressada, não sei se você já percebeu, Arthur, que toda hora ela faz aquele movimento da testa, né, fechando tanto, ai, tô tão estressada. Ou então que abaixa tanto aquele cantinho do lábio, né, com aquele estresse, tipo, ai, que raiva, que raiva, muita tensão. Aquilo começa a parecer um pouco de mais rugas, né? Eu falo assim, até o jeito que a gente dorme. Se a gente dorme muito, muito de lado, às vezes muito enrugado, aquilo começa a parecer mais rugas. Então, tem coisas que a gente tem que ter cuidado no dia a dia, pra gente ter uma prevenção, e pra evitar de ficar tão marcado. Aquela caretinha na hora da malhação, pode dar ruga também? Demais, gente. É mesmo? Demais. Olha, isso é uma das coisas que eu falo pros meus pacientes. Como que ela vai dormir? É algo que eu explico pra elas. Como que vai ser, mais ou menos, o seu momento de sono? Quantas horas de sono? Como que você vai dormir? Como que vai ser, mais ou menos, você não vai dormir com o seu rosto pra baixo? Senão até a sua pálpebra vai ficar caída muito mais com o tempo. Olha só. Então, são coisas que realmente fazem diferença. Dá uma marrotada. Dá uma marrotada. Quem dorme direito, sempre às vezes, ó, só dorme do lado esquerdo, você vê que tem muito mais bigode chinês, a pálpebra tá muito mais caída, tá com rugas do lado do lábio, então, são coisas que fazem muita diferença, né? Então, o jeito que você vai dormir, o jeito que você tá fazendo atividade física, é fundamental. A musculação é maravilhosa. Mas a pessoa que corre todo dia no sol, ela se sente que ela está envelhecendo muito mais. Que é algo que realmente, né, quer dar um impacto muito maior na pele. Então, são pontos bem específicos que eu falo pra meu paciente. Quando você vai malhar, não faça muita força na testa. Porque por mais que eu faça pontos bem específicos, se a minha toxina dura muito, se a pessoa faz muita força de bravo e na hora que ela tá malhando, foque um pouco no seu braço, foque na perna, foque no bumbum, no abdômen. Mas se você faz muita força no rosto, a sua toxina não vai durar tanto. E você vai ficar com mais ruguinhos e às vezes até um pouco mais afundado aqui nessa região do terço superior. Tem maleação pro rosto, por exemplo, os músculos do rosto, de forma de estimular? Eu faço. É mesmo? Como é que seria? Olha, inclusive eu vou tentar fazer um vídeo que meus pacientes todos me pedem, né? Na Coreia, né, as coreanas elas fazem muito. Quando elas acordam, escovar o dente é fundamental, mas elas já olham no espelho e já fazem uma drenagem. Então é como se fosse você fazendo uma massagem de baixo pra cima. Quando a pessoa tá dormindo, às vezes realmente a própria superior tá um pouco mais inchada, tá mais... Então quando você faz uma drenagem pra cima, você tá diminuindo um pouco daquele inchaço. Certo. Você faz uma drenagem do bigode aqui pra cima, da pálpebra pra cima, vai passando a hidratação e passando bem do pescoço aqui nessa região, porque às vezes a pessoa fica muito pra baixo até no computador, no celular, né? Então você vai hidratando e vai melhorando um pouco do seu pescoço. Então isso faz uma diferença muito grande pra você estar tratando, né? E outra coisa, por exemplo, da musculatura. Você segura um pouquinho e vai movimentando, como se fosse, ó, abrindo a boca pra fortalecer o músculo. Sim? Exato. Quanto tempo? Você faz pelo menos assim, eu falo com o paciente, pelo menos umas 10 vezes, 20 vezes. Tanto que agora a gente tem uma tecnologia nova lá na clínica que chama M-FACE. E ele é pra fortalecer esse músculo. Porque principalmente após a menopausa a gente perde a força do músculo, fica mais flácido e vai caindo. Então eu falo, não é só a pele. A menopausa interfere então na pele da mulher? Interfere, muito. Muito. Tem gente que acha, ah, eu vou envelhecer a sua pele. Não é a sua pele. A gente envelhece a pele, as nossas gordurinhas que a gente vai perdendo, que chama coxinha de gordura. O músculo vai ficar no flácido. Você já percebeu? No braço, alguma coisa, como que tá flácido? Principalmente depois da gravidez, a pessoa sente até no abdômen, né? Mais flácido um pouco. A gente sente também a perda do osso. Certo. A pós-menopausa pode ter osteoporose. Então o nosso osso também vai ficando mais fino. Então isso vai interferindo na qualidade também da pele. São as estruturas internas que vão deixando o nosso rosto cada vez mais caído. A sustentação. A sustentação. Tô fazendo a mulher, Saga. Tem alguém fazendo aqui. Tô. Pronto, tá pago. Você acha estranho, você que tá assistindo nas próximas entrevistas, eu aproveitar esse tempo enquanto o nosso entrevistado responde, eu ficar... Você acha estranho? Faz uma força que não sou musculatura, né? É interessante. Seria uma força pra fortalecer. A gente sente puxando mesmo. É, inclusive eu vou aproveitar e já trouxe umas agulhinhas pra fazer aqui no Arthur. O que você acha que dá pra melhorar, doutora, olhando assim? Olha... Tá com isso. Não, está bem. Olha, no meu ponto de vista está bem. São 62 anos. Quantos? Olha só, funciona. Quando você chega numa idade, dica pra você, você sempre fala a sua idade a mais. Pra as pessoas terem essa reação. Eu não vou falar pra ela que eu tô com 38, que ela fala, tá acabado, hein? Não, brincadeira, 48. Ah, está bem, está bem pra 48. A gente pode fazer umas coisas de prevenção, sabe? Certo. Algo que principalmente os homens se queixam. Ah, doutora, eu tô com uma papada. E realmente com o tempo a gente vai, principalmente a papada, e vai perdendo o contorno. Essa é uma das questões maiores dos pacientes homens. Então eu acabo melhorando um pouco mais do contorno e deixando o rosto mais firme, sem ninguém perceber que você fez nada. Tipo, nossa, Arthur, você tá mais rejuvenescido, né? Quando a gente faz a toxina, você vê que fica mais natural, né? Ninguém percebeu quando você fez. Alguém percebeu que você tava artificial? Não. Não, né? Não, ninguém falou nada. Então, justamente assim, o homem também precisa da toxina. Tem gente que acha, nossa, será que essa toxina vale a pena? Como é que eu vou ficar? Vou ficar artificial, né? Dura quanto tempo, normalmente? Olha, eu falo com o paciente a gente cuidar pelo menos duas vezes por ano com a toxina botulínica, né? Tem artigo que fala, ah, dura de três a quatro meses. Como eu faço uns pontos mais específicos, meus pacientes falam, doutora, o seu durminha assim, tipo, seis meses. Que legal. Então fazer pelo menos duas vezes por ano, né? Por exemplo, Arthur, se você for na academia, uma vez por ano, você vai ter um efeito bom no seu corpo? Não. E o nosso corpo, né? O nosso rosto... Faz parte do corpo. E com o nosso corpo. Então eu falo, se você cuidar só uma vez por ano, será que você vai ter um mega efeito no seu rosto? Não vai ter, provavelmente, né? Sim. A não ser que a pessoa, sei lá, tenha... É um raciocínio interessante. É muito interessante. Principalmente após a menopausa que a gente perde. Tem pacientes que perdem mais de 30% de colágeno. Então você tá perdendo colágeno, elastina. Se você não mantém como uma frequência, né? Tem gente que às vezes vai numa expectativa, ah, em um tratamento eu vou ficar, eu tô com 60 anos, vou ficar com 20 anos. Não. Eu falo assim, meus pacientes que estão com 60 anos falam, doutor, hoje eu tô muito melhor com 60 do que com 50 quando você começou a cuidar, porque eu não tava bem cuidada. É a frequência que vai deixando o paciente muito melhor. E quando você vai fazendo aos poucos, realmente você fala, realmente minha pele tá muito melhor. E ninguém percebe o que eu fiz. Sim. Isso eu falo assim, é a tendência do futuro que tá hoje nos congressos, que eles falam de medicina regenerativa. Mas é algo que eu já tava na minha cabeça desde que eu comecei dentro da residência de dermatologia. Não sei se você vê em vários congressos, né? Que eles falam, ah, hoje a tendência é a medicina regenerativa. Aí muitas pessoas nem entendem o que que é. Porque a medicina regenerativa não é só você fazer preenchimento, é você tratar da qualidade da pele, das células, você vai rejuvenescendo, melhorando a qualidade, não pensando só em rugas, mas pensando também do cuidado além da pele, pra ela rejuvenescer e deixar você envelhecer muito melhor. Quem usa o Zempi, que tá muito na moda. Total. Perde muito também tonos, qualidade da pele também? Sim, os congressos que eu fiz esse ano em Mônaco, em Estocolmo, eles falam justamente isso. Tem uma das palestras que se chama Zempiq Face. Então, porque uma das substâncias do Zempiq, ele acaba que tem uma perda de gordura muito rápida. Tem paciente, às vezes, que com um mês, ah, eu só perdi 18 quilos. Então, em um mês, você perder 18 quilos, às vezes, é muito rápido. Então, além da gente perder a gordura no corpo, você tá perdendo um pouco da sustentação no rosto. Então, já tive paciente que era super bem, já era jovem, tava com o rosto ótimo, mas ela falou, nossa, em um mês eu perdi 10 quilos porque eu tomei o Zempiq. Doutora, olha como que eu tô me sentindo triste, acabada. Então, não é só assim, uma ruguinha. É a impressão que o pessoal olha no espelho e vê que ela tá triste. Então, assim, a pessoa, por que será que eu tô triste? Ah, porque eu emagreci? Não, não é só pelo emagrecimento. É porque você perdeu a substância, né, a sua sustentação da gordura, que a gente fala que chama os coxinhos de gordura. E você tá deixando, às vezes, até o músculo um pouco mais flácido. Porque foi essa perda muito rápida de gordura com o Zempiq que ela tomou. Então, às vezes, eu, assim, eu oriento o paciente. Tudo bem, emagrecer é fundamental, né? Claro, tem pacientes que, tem um paciente que eu atendi há pouco tempo, ela perdeu 40 quilos. E ela tá linda, tá maravilhosa. Por quê? Porque antes dela perder todos os quilos, eu fui fazendo estímulo de colágeno pra pele dela ficar mais firme. Porque se a pessoa perde muito e não tá fazendo nada pra deixar a pele mais firme, ela emagreceu, dá aquela despencada. Agora, se ela tá cuidando antes de emagrecer, isso, assim, é uma queixa que as pessoas, várias pessoas têm dúvida. Será que eu devo fazer um tratamento antes de emagrecer, mesmo eu estando acima do peso? Então, é ideal você tratar antes de você emagrecer. Porque quando você tá perdendo muita gordura e sustentação, você vai sentir muito mais flacidez. Agora, meus pacientes que perderam peso, muito peso, e trataram antes, elas ficaram ótimas, bem firmes. Quase uma suplementação. Quase uma suplementação, né? Eu falo que é uma associação de tratamentos pra você tá se cuidando. Entendi. Bom, muitas pessoas tinham ali aquele alívio, principalmente nas redes sociais, porque usam os filtros, tal, etc. Mas agora, pelo que tudo indica, tem um anúncio essa semana de que nem os filtros a gente vai ter mais, né? Então vai ter que se cuidar mesmo. Você acha que isso também vai trazer uma nova oportunidade aí, pras pessoas se preocuparem mais? Com certeza. Com certeza. Porque, assim, às vezes tem pacientes que eu recebo na clínica de primeira vez e falo, ah, eu quero ficar com essa pele e filtro de Instagram. Né? Então, assim, a pele e filtro de Instagram, claro que depois que várias pacientes estão se cuidando, fazem alguma tecnologia. Por exemplo, elas estão fazendo aplicação tópica com alguns procedimentos. Realmente a pele tá iluminada. Então elas falam, nossa, agora minha pele tá aparecendo filtro de Instagram, nem preciso passar maquiagem, né? Claro que a maquiagem as pacientes adoram, porque, claro, vai dar um efeito lift, vai melhorar a qualidade, vai deixar mais descansada. Mas o que eu falo, assim, né? Não sei se você sabe. A partir do dia 14 de janeiro de 2025, eles vão acabar os filtros, né? Nos stories e no Instagram. Então isso, uma pessoa vai falar, realmente, eu preciso me cuidar porque agora não vai ter filtro, né? E assim, isso é a realidade. Tanto que várias pessoas postam tudo natural, né? Eu tenho uma paciente que ela é repórter da Rede Globo. Ela fala, Mário, eu nunca postei nada de filtro, porque eu acho que fica algo muito artificial. Então quando você posta normal, a pessoa tá te vendo como ela te vê pessoalmente. Às vezes quando ela te vê só na rede social, ela vai te ver pessoalmente, ela não vai te reconhecer. Então eu falo, a vida normal é a vida natural e é o que, na verdade, vai ser a parte futura. Dentro da parte que eu falo da dermatologia, de você estar nos tratamentos naturais, da roupa, né? Que a gente falou, das bolsas e tudo. E agora também evitar um pouco dessa artificialidade dos efeitos de grandes filtros que estão sendo tanto usados, né? Poderia ficar aqui conversando com você a tarde inteira, a noite inteira. Então vamos. A gente tem que pensar num quadro, responder dúvidas no rádio. É verdade. É verdade. Nas redes sociais também, na rádio e tal. Pensa nisso. Já tá feito o convite. Ai, obrigada. Podemos fazer pra gente ter algumas dúvidas. Exato. Tem tantas dúvidas. E a gente vai não somente falar da estética, como também da importância do cuidado mesmo. Sim. Né? Da saúde. Sim. Já vi pacientes, né? Esse ano eu recebi um paciente que ela teve câncer ano passado. Então assim, a paciente tava com... Deprimida, né? Porque assim, a pessoa não espera passar por isso. Então pela depressão que a pessoa tava, ela falou... Doutora, quando eu acabei, assim, todos os tratamentos, eu perguntei pro meu médico, eu posso voltar na doutora Mariana pra ver os seus tratamentos? E o oncologista falou, sim, pode sim, você merece. Olha tudo que você passou, toda essa tristeza, né? Sua família toda triste, você chorando, entrando em depressão. Por que que você não merece cuidar do seu rosto? Né? Então assim, depois que ela começou a cuidar do rosto, você não tem noção, assim, a depressão dela acabou. Então eu falo, a depressão não é só você tomar remédio, né? A depressão é você realmente... Autocuidado, né? Autocuidado. Você merece isso, né? A gente passa, às vezes, tantos anos cuidando de tantas pessoas, por que que você não vai tirar um tempo pra você cuidar de você? É um sintoma, inclusive, né? É um sintoma. A pessoa que não se cuida, provavelmente, tá partindo pra depressão. Exatamente. Nas redes sociais, a gente encontra onde, doutora Mariana Corrêa? Olha, olha, o meu, como eu sou sempre, sempre simples e humilde, né? O meu nome é Mariana Corrêa, mas eu falei, se você até me chama de Mari, então o meu é doutora Mari Corrêa. Então o meu Instagram é esse, né? Que eu sempre compartilho algumas tecnologias, o que tá em tendência também, e a parte da naturalidade também, e a vida real, pras pessoas entenderem. Tem que fazer esse vídeo aí da avaliação. Inclusive, eu tenho que ter mais tempo, né? Porque como eu atendo pacientes todos os dias, o dia todo, eu não consigo, às vezes, ter tempo pra fazer tantos vídeos pra rede social, mas eu preciso ter, nem que seja no final de semana. Sigam, vale a pena. Ótimas dicas. Obrigada. Tenho certeza que você vai gostar muito, doutora Mari Corrêa. Doutora Mari Corrêa. Muito bem. No Instagram e nas outras redes também, né? Exatamente. A gente também tem a parte, sem ser do Instagram também, que tem o site. Tem o site da clínica também. Que legal. Manda um abraço pra todo mundo lá, sua equipe maravilhosa. Mando, obrigada. Família incrível também. Muito bom te receber. Já fico convite pra outra volta aqui e pensa nessa história do quadro, que eu acho que vai ser incrível. Ah, com certeza. Dicas bem legais, não somente de beleza, mas pra cuidar da pele. Exato. Até porque recentemente... E traz dicas, as dúvidas, né, que tantas pessoas têm no dia a dia. É o câncer com maior frequência no país, câncer de pele. Exato. Temos que ajudar as pessoas, não é não? Com certeza. Gostei muito desse papo com a doutora Mariana, tenho certeza que você também curte, compartilha, tenho certeza que vai ser muito legal. Obrigado, doutora. Obrigada e fique à vontade pra esperar qualquer...